A dona Maria Conceição é moradora do bairro Morro Azul, em Jaguaruna. A água que chega na casa dela é tão pouca que quando chove ela precisa colocar baldes na rua para conseguir mais. Ela conta que falta água todo dia e quando vem não é suficiente nem para tomar banho. A gente fica sem água nem para tomar banho, nem para lavar roupa, nada. Às vezes eu quero fazer comida, só para lá pegar água, não corre o que fazer. E quando dá bastante chuva tem os latões e os baldes que estão na rua para quem quiser ver. Outro morador que também está passando pelo mesmo problema da dona Maria Conceição é o Gilberto. Ele conta que muitas vezes tem que pagar para tomar banho em outro lugar. Muitas vezes tem que correr em um amigo, um parente ou em um lugar mais próximo para poder ter esse ingênuo. Até mesmo para ir para a escola, outros para trabalho também precisam disso, não tem. Ah, eu tenho que trabalhar. Muitas vezes eu sou um que geralmente, assim, eu chego em casa e estou indo no posto de gasolina comprando ficha para poder tomar banho. De acordo com os moradores, a Samai ainda continua cobrando a taxa de serviço, mesmo quando a distribuição de água não está normalizada. E eles afirmam ainda que já foram até a empresa diversas vezes em busca de respostas. O talão vem todo mês. Todo mês aquele talão chega ali, não tem para te pagar. Mas eles não dizem assim, ó, desculpa, pelo menos pedindo uma desculpa, dizendo assim, ó, nós demos um desconto aqui porque nós não temos fornecendo para vocês, não tem. E isso eu só penso em cobrar. Quando eu estive lá, a minha amiga me recebeu bem, mas o cara que estava lá não recebeu, não quis falar comigo. A Samai, que é a responsável pela distribuição de água na região do bairro Morro Azul, diz que o problema da falta de água é que a bomba instalada em 2009 na localidade não suporta mais o consumo. De acordo com o diretor do órgão, o problema vai ser resolvido na próxima semana, com a colocação de uma nova bomba. A gente está instalando uma bomba nova, foi adquirida agora. Em função do carnaval, eu não consegui pegar essa bomba antes. Eu estou pegando agora em Tubarão, na transportadora, e vamos deixar funcionando a partir da noite. Uma bomba de 30 CV, a bomba que funciona atualmente é de 25 CV, ela produz em torno de 27 mil litros d'água por hora, só que não dá conta. Então agora a gente está substituindo para uma 45 mil litros d'água por hora, para ver se consegue, então, com essa nova bomba, resolver o problema. Esperamos que a partir de segunda-feira, com a instalação dessa bomba, venha resolver o problema dessa falta d'água.